E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o Mega Man 6! E utilizando o meu guia, a próxima fase que a gente vai fazer é a do Centaur Man, que é essa daqui. Mas pelo que eu vi, acaba que eu vou ter que retornar aqui no Night Man depois. E vai ter muitas fases dessas que eu vou ter que voltar depois. Então eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer a fase conforme o guia tá falando. E aí depois que eu conseguir as coisas que eu preciso, eu vou voltar e fazer as fases tudo de novo. Então vamos lá, fazer o Centaur Man. Cidade Antiga, habilidade desconhecida, Centaur Man. Day Battery. Bateria Diária. Ou Bateria do Dia. Tá, eu sei que tem... Na verdade, eu tô com zero de vida. Vamos ver até onde eu chego? Não. Vou tomar esse Game Over. Pera, esqueci que não tem como acelerar isso. Ih. E aí eu volto com duas vidas. Que é ótimo pra mim. Na verdade três. Aí eu tenho mais tentativas. Porque senão, imagina, eu chego lá na frente, depois tomo Game Over e tenho que começar tudo de novo. Não, não vai ser nada divertido. Pra mim não vai ser. Eu sei que cai mais um aqui que eu vi. Opa, mais um cai aqui. Simples Lowdown Maléfico. Hum. Pera, só cai pra cima. Tá bom. Calma. Hum, ok. Chega aqui. Opa. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Como é que eu desvi disso? Eu não sei. Tá, só deixar ele cair ali. Melhor coisa. Opa, que tem... Ah. Isso, erra. Ah, foi suficiente. Quando ele estiver vindo... Isso, quando ele estiver vindo, eu faço o quê? Me jogo em cima dele. Perfeito. Opa. Calma. Ah, droga. Vamos voltar. Droga. Com espinhos eu vou ter uma... Com espinhas. Com... É, espinhos de fato. Com espinhos eu vou ter uma regra. Dois rewinds. Dois rewinds na parte que eu morri com os espinhos. Vai. Isso. Foi. Ótimo. Obrigado pela vida. Então, se eu morrer para espinho, eu vou utilizar o rewind no máximo duas vezes. E aí eu vou ter que esperar um tempinho para usar de novo. Porque eu não vou ficar sem usar o rewind não. Não parece um d-pad esse daqui? Parece muito. Opa. Parece que vai ter chefe. Ou não. Ou talvez seja pior. Eu me mexo melhor quando está na água. O meu pulo fica melhor na água. Eita. Sai, bicho ruim. Isso. Pula aí. Ótimo. Já estou até vendo o que vai acontecer. Imaginei que isso teria. O que aconteceria. Tá bom. Tá. Subchefe ou não tem subchefe? Não tem subchefe. Achei que teria. O guia. Ah, vocês eu sei que dá para derrotar assim. O guia ajuda em muita coisa. Opa. Oi, Ed. Tudo bom? O que você vai me dar? Obrigado. Muita gente da sua parte. Ah, eu tenho... Um tanque ainda. Um e-tank. Posso fazer uso dele. Será bom para usar com esse chefe. O que eu acho que... Ah, não. Eu achei que ele iria me... É, ele vai. Tá. Tá, deixa eles para lá. Vou me vingar. E sim. Sabia que eles iam me causar problemas. Ah, tá bom. Com o tanto que ele não me acerte. Tá ótimo. Vamos voltar. Pronto. Eita. Eu ainda tenho mais um rewind. É que eu tenho um período que eu posso utilizar. Ah, não significa que eu vou usar sempre. Vai cair mais não? Vai cair quando eu sabia. Vai cair. Eita. Eita. Calma. É isso. Muito provavelmente ele vai me dar dor de cabeça. Eita. Nossa. Eu não tenho o Rush Jet, então... Não. Tá, vamos fazer aqui o save, ok... E vamos enfrentar ele, o Centaur Man. Eita! Hummm, cadê a arma do Night Man? Ah tá, eu ia falar... Ah, não ia funcionar. Belo raio. Toma isso. Eita, que você vai me derrotar. Eu não vou deixar. Ah não, na verdade. Esquece. Eu não vou usar agora. Eu vou usar agora sim. Esquece... Esquece o que eu mandei esquecer. Vou usar agora sim. Tá. Vira pra cá. Toma mais um tiro. Eu não esperava que fosse ser tão rápido assim. Eu real não esperava que fosse ser tão rápido assim. Tá bom. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Eu não sabia que podia metralhar ele. Isso é bom, eu acho. Você conseguiu ser flash. O que ele faz? Muito provavelmente paralisa. É. Será legal que se tivesse uns inimigozinhos ali. Tem alguns Mega Man que tem. Eles mostram. Eu acho que ele deve paralisar os inimigos. Igual aconteceu ali comigo. Ei. Onde que eu tô? Volta. Esse continue aí é o quê? Eu voltei. Eu voltei na fase? Não. Dá pra voltar nas fases, né? Dá. Dá pra voltar nas fases. Bom, mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Ele foi até mais fácil do que eu imaginava. É claro. Você nem tem aqui. Sim, 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 eu usei Tank Mas o que que eu vou tomar, se você tá diferente Nada, eu só Esquece isso Tá bom Mas é isso, finalizamos o Centaur Man Foi até mais fácil do que eu imaginava Eu achei que ia mudar um pouquinho mais de trabalho, mas não Foi bem tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que Eu vou fazer essa regra, talvez se eu ver que tá ficando Muito apelão, eu vou tirar esse Rewind Ou vou diminuir Sei lá, ainda tô vendo como é que eu vou fazer E eu vou gravar Esse projeto todo antes de postar Porque é aquilo, se eu não conseguir Terminar ele Ninguém nunca vai ter visto que eu joguei isso daqui Então deixa quieto Mas se vocês estão vendo É porque eu consegui zerar o jogo Já fica aí o spoiler Mas também eu vou ver Como é que eu vou fazer certinho, você vê que tá ficando Muito apelão o Rewind Eu deixo só a parte do Save State mesmo Tiro esse Rewind Mas vamos ver como é que a gente vai fazendo Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de passar aqui nos futuros dias Nos próximos dias Pra ver os outros vídeos dos membros aqui da EC Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri